De Fortaleza, no Ceará, até a cidade de Jaguarão, no extremo sul gaúcho, a BR-116 ganha a imponência e a grandeza de uma das principais rodovias brasileiras. E é nesta gigante que corta o país de norte a sul que estão as histórias que nós vamos contar. Você é nosso convidado para colocar o cinto de segurança e embarcar nessa jornada. TVE Repórter, agora em novo horário, domingo 10 da noite. Tchau.